Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Hoje nós vamos conhecer uma moeda de R$ 1,00 ano de fabricação 2008 Com defeito de cunhagem absurdo E que você tenha a possibilidade de conseguir essas moedas no meio circulante Porque aqui nós temos uma peça de circulação comum Lembramos que neste ano 2008 nós temos uma quantidade de produção muito alta Este fator faz com que são as moedas escassas que agregam valores no mercado no mismático Caso você encontre uma moeda e ela esteja perfeita, não apresenta nenhum tipo de anomalia Ela vale apenas o seu poder de compra, que é R$ 1,00 O que é uma moeda perfeita? Aqui nós temos o design gráfico do reverso da moeda Ele está perfeito O alinhamento padrão moeda, giramos ela de cima para baixo Real nesta posição Faço o giro nesse sentido E Fígida República apontou desta forma Sua moeda é uma moeda normal Isso vai corresponder a 99% de suas peças encontradas através do garimpo ou num truco Está desta forma que essa minha se encontra Felizmente, vale apenas o seu poder de compra Vamos conferir os outros estados de conservação Essa aqui é uma peça MBC Temos o estado de conservação soberba Que é aquela que preserva 70% das suas características de cunhagem Ou mais do que isso E a flor de cunha é aquela que não circulou Este aqui é o catálogo moedas com erros Para o ano 2023 Sendo que está na terceira atualização E aqui nós temos as moedas de R$ 1,00 Todas as datas E aqui nós temos o ano de 1998 Esta peça tem um peso de 7 gramas Quantidade de produção 664.833.000 unidades Em MBC Ela vale apenas o seu poder de compra Que é R$ 1,00 Soberba R$ 10,00 Flor de cunho R$ 25,00 Já esta outra moeda aqui Ela tem um algo a mais Modificação no seu processo de fabricação Lembramos que este erro aqui Ele aconteceu antes no momento da cunhagem Lembramos a todos vocês Principalmente aqueles que estão chegando agora A caça da moeda Ela recebe o disco liso Nas moedas de R$ 1,00 Sendo que há dois materiais Aço inoxidável no núcleo E aço revestido de bronze no seu anel O que aconteceu nesta moeda Houve o corte do disco E o disco estava no estágio final Ou seja, este destaque aqui Se fosse uma moeda de apenas um metal Era conhecido como final de chapa Aqui nós temos o núcleo cortado Por este motivo ele está cortado Dentro do design aqui do núcleo Muito cuidado a respeito deste defeito Porque este núcleo aqui Ele pode ser removido E as vezes as pessoas com má intenção Ela vai remover o núcleo E vai passar com que a moeda normal Ela receba um corte Esse corte pode danificar os designs da sua moeda Uma peça vandalizada Ela não vai apresentar este alívio da pressão Que encontra aqui do outro lado Na moeda autêntica acontece este alívio da pressão Porque o fluxo do metal Ele não se encontra por completo nesta parte E aqui ocorre o alívio da pressão Tentando encontrar o ponto de menor resistência Conseguimos identificar o alívio da pressão No reverso E também no anverso Observe que há uma bela cava aqui Nesta posição Isso numa peça falsificada Não vai acontecer Porque o alívio da pressão Só acontece quando a moeda é autêntica Moeda falsificada Não vai ter o alívio da pressão Isso vai corresponder também Nas moedas finais de chapa Toda moeda quando ela é final de chapa Ela tem o alívio da pressão Se a sua moeda for uma autêntica Observe só esta moeda De 20 centavos Aqui nós temos um exemplo De alívio de pressão Numa moeda final de chapa Que é o mesmo formato Do corte daquela minha peça Só que ela não aconteceu Porque temos dois materiais Aqui tem um corte E aqui o ponto de menor resistência Ele achou o alívio da pressão Nesta posição Observamos só E o detalhe fica visível Dos dois lados Aqui a lateral da borda mais alta E aqui nós temos o alívio da pressão Muito atento a esse aspecto Nas suas moedas Esta moeda aqui Por apresentar esse corte no núcleo Se torna uma peça Extremamente difícil De você estar conseguindo São poucas as pessoas Que tem o privilégio De conseguir essa moeda no troco Eu ainda não consegui Nenhuma moeda final de chapa No comércio do dia a dia Só que isso vai modificar De regiões para regiões Às vezes você encontra Uma ou até duas Mas isso vai ser Uma dificuldade muito grande Essas moedas Para ser muito rara De estar conseguindo No meio circulante O valor dela também É muito agregado Vamos conferir As atualizações de valores De acordo com o catálogo Moedas com erros Para o ano 2023 E também as negociações Nas redes sociais Aqui nós temos O catálogo Moedas com erros Núcleo cortado Em meia lua Temos uma aqui Do ano 2008 E a outra Do ano 2019 Lembramos que Esse núcleo cortado Ele está menor Do que o que eu estou Apresentando Para todos vocês Analise só A diferença Do corte da moeda Quanto maior for Mais valor vai agregar Sobre a sua peça É muito bom Você ficar atento Nesses aspectos E aqui nós temos Uma ilustração Para você ter noção Do que se trata Esse disco Aqui nós temos Dica como identificar Disco cortado Existem algumas formas De identificar Um erro De corte De disco Sendo a primeira Da lista O efeito Bresk Que é este efeito Aqui Observe só Que aqui nós temos O efeito Na moeda No disco De 50 centavos Temos aqui O corte E o alívio Da pressão Lá em cima Adotado Em padrão Americano Neste caso Na área Oposta Ao corte Do disco O list Tem menor Altura Ou está Ausente Pois A torculadora Foto Ao lado Não exerce Pressão Suficiente Para pressionar O disco Nesta área Tal efeito Está presente No disco Antes da Cunhagem Nem todas As moedas Com erro De corte Apresentam O efeito Bresk Mas quando ele Está presente A autenticação É imediata Outros Aspectos Também Deve ser Verificado Como a Análise Do local Do corte Que deve Possuir Estrias E está Com a cor Uniforme Em toda A moeda Também É possível Verificar Uma expansão Do metal Próximo Ao lado Do corte Ainda Que mínima Que ocorra Durante A cunhagem Essas aqui São as informações Do catálogo Moedas com Ivos Aqui vocês Podem identificar Aqui nós temos O disco Normal E aqui o disco Com corte O alívio Da pressão Efeito Bresk E aqui nós temos Os valores Sugeridos A moeda Um real Ano 2008 O valor Sugerido 280 Temos moedas Com possibilidade De dois cortes O valor Vai agregar Ainda mais Como podemos Identificar Uma das maneiras Que você Tenha certeza Que a sua peça É uma peça Autêntica É o alívio Da pressão Que é o efeito Bresk Esse efeito Ocorre também Quando o corte Ele é muito grande Quando ele é Minucioso Às vezes Ele não pode Apresentar Mas nas moedas Tem um corte Muito grande Vai apresentar Com facilidade Esta peça Aqui é uma peça Que no mercado Numismático A procura Ela se torna Significativa Caso você Encontre Nas moedas Comemorativas Sabe que o valor Delas São bem mais Acrescentáveis Essa possibilidade Você também Tem de encontrar Nas moedas Comemorativas Uma peça Dessa aqui O valor comercial Para ela Fica na faixa De 250 A 400 Reais Esse é o valor Negociável Para esta moeda Com este Defeito De cunhagem Espero que Vocês tenham Gostado Este vídeo Se você gostou Este vídeo Dê aquele joinha Compartilha Com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos For lançados Chegue em você Em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau